Eu não vou. Eu tenho... Eu tenho... Afrique, sei lá como é que fala. Não é lugar mais nenhum de vocês. Vamos embora que eu tenho um recado para vocês. Bora! Vem, tem uma mensagem. O microfone está indo no freque. Paga a minha casa, não existe. Muito bonito isso. Eu duvido que Carlinhos aguente esse hospício. Tô vendo as carinhas de vocês. O que é isso? Presente. Presente pra você, né, linda? Ah, vocês trouxeram um presente. Por que vocês trouxeram de presente pra mim? Eu trouxe isso aqui pra você, que eu achei que vai dar um conceito diferente. Dá pra você misturar o moderno da sua casa com o rústico, né, amigo? Um filtro. Um filtro de barro. Quem vai beber água naquele fio de barro? Só tem um gosto de barro. Segura. Depois eu... Lindo. Pra você lembrar de Paris. Como ele gosta muito de viagem e de obra de arte, eu pensei o quê na Torre Weiffel? Weiffel? A Torre de Paris! Eu tava lá ontem. Eu vi isso aqui de perto, querido. Como você trouxe a gente pra cá, gosta de obra de arte, então, assim, eu vi que a sua casa, ela não tem uma cadeira assim, pra piscina. Pra parte da piscina. Tia, eu trouxe um tapete pra você. Tapete cinco conto. Isso aqui é um negócio de chave, hein. Bota a chave na sua casa. Mas aqui não precisa de chave não, porque é eletrônica. É fácil. Eu boto o olho e abre a porta. Ah, você não. Esse pode levar. Mais alguma coisa, gente? Eu trouxe um ursinho pra você botar no seu sofá. Ah, ele gosta de urso. E uma creatina. Tá encardido, né? É. E esse brinquedo aqui que você mexe é seu, Vanessa? Esse não, meu não. Mais ou menos. E essa aqui também foi uma toalha que eu cheguei aqui na casa e não tinha. Muito seque. Uma toalha... De mesa. Olha, xadrez. Trinta e sete e noventa. Tá lindo. Ed, o que você trou... Obrigado. Sempre tão criativa. Mamãe quer. O relógio, eu gostei, eu tava precisando de comprar um pra levar pra casa na praia. Tá. Bom, vamos ao que interessa. Obrigado pelos presentes, mas eu não aguentei ficar com vocês nem 20 minutos aqui em casa. Não dá. Na minha cabeça, eu ia trazer vocês porque eu estava triste, sei o que. Mas vocês destruíram a minha casa. Minha casa é nova. Só tem um mês. Eu fiquei cinco dias aqui, pensei em trazer meus amigos. Não dá pra vocês ficarem aqui. Oi. Eu preparei meu psicológico pra isso. Eu já falei pras minhas amigas, pro meu grupo, que eu tava indo fazer, onde que eu ia ficar. E do nada ele fala que a gente não vai ficar lá. Gente, meu mundo caiu. Coloquem as vendas uns nos outros. Eu vou me trocar e eu vou levar vocês pra nova moradia de vocês em São Paulo. Meninos chegaram aqui, comeram tudo que tinha. Dez pessoas. Olha a bagunça que deixaram. Se dentro da limousine foi um caos, na mansão foi um caos e meio. Você só vem pra te bagunçar. Tanto que fomos expulsos, né? Ai, foda-se, bora. Um minuto. Vai, 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 vai botar esse onda, hein? Ei, coloca aqui. E a gente vai ficar assim, cego? Vai, 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 vai. 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 Ai. Eita, desculpa. É, bizona. Será que ele é pra onde? Podem tirar as vendas em... Olha onde vocês estão. Virem. Ó. Dá uma olhada.